Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta terça-feira do Repórter NBR. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou há pouco sobre a aprovação do regime de urgência para a reforma trabalhista que tramita no Senado. Segundo Parola, a votação com 46 votos favoráveis e 16 contra mostra que o Parlamento acredita que as medidas implementadas pelo governo do presidente Michel Temer trouxeram efeitos para a economia do país. A expressiva margem manifesta na votação, cerca de 70% dos votos dados, é mais um sinal do comprometimento da base de apoio ao governo com as medidas que estão modernizando o Brasil e nossa economia. Os resultados concretos dessas medidas, levadas adiante pelo presidente Michel Temer, já se fazem sentir no cotidiano das pessoas e nos números da economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou ontem pesquisa que mostra que as vendas das fábricas brasileiras aumentaram em maio 5,5%. A utilização da capacidade instalada na indústria também melhorou e está em 77,4%. Na área do comércio exterior, o Brasil teve em junho o melhor resultado para o mês da série histórica, ou seja, desde 1989. Tivemos um superávit em junho de mais de 7 bilhões de dólares. As exportações cresceram quase 24% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro semestre do ano, o saldo comercial acumulado de 36 bilhões de dólares e 219 milhões também é um recorde histórico. Hoje, novos dados positivos confirmam o diagnóstico de retomada do crescimento com geração de empregos e renda. A venda de veículos novos no Brasil subiu em junho 13,49%, sendo o segundo mês de crescimento consecutivo. Esse mercado não apresentava expansão na primeira metade do ano desde 2013. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar esse benefício. Comprar um computador novo ou consertar o antigo. Isso é o que a publicitária Caroline, de Brasília, pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, né? É o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800,00, alguma coisinha, que já é um adianto, né? Assim, para quem está sem ter R$ 1.800,00 já é uma coisinha boa, né? Com a antecipação, assim como a Caroline, os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque agora têm 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 hipóteses de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, em uma eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3.000 podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa e, acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos. E a Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800 726 2017. O trabalhador deve informar o número do CPF ou o PIS-PASEP. A diferenciação de preços entre homens e mulheres em festas e eventos é ilegal. As casas noturnas, bares e restaurantes têm um mês para se adequarem à determinação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O tema é polêmico. Para a Anny, elas devem pagar menos porque gastam mais para sair. Com certeza, isso é ótimo para a gente. Eu acho que a diferença deveria existir realmente porque a gente gasta muito com a nossa autoestima para estar sempre bem produzida. José Carlos concorda. Eu acho que a mulher tem que pagar menos mesmo. A mulher gasta muito mais que o homem. Já o Márcio é totalmente contra. A mulher é usada como isca para atrair. Ou seja, o homem acaba pagando o que a mulher tinha que pagar. Para a Janete, os preços devem mesmo ser iguais. Igualar, sabe? Para ninguém ser discriminado, né? A polêmica começou aqui no Distrito Federal, depois que um homem recorreu à Justiça para reclamar de ter pago ingresso mais caro do que o cobrado de mulheres para entrar em um evento. O processo ainda está em andamento, mas a juíza responsável por analisar o caso entendeu que a cobrança diferenciada é ilegal. Essa é a mesma posição do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que publicou nota técnica afirmando que a diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Isso é uma forma que o marketing utilizou de atrair o público masculino para essas festas, para esses shows e nós entendemos que isso aí viola a nossa Constituição Federal. A mulher não pode ser tratada como uma isca, como uma forma de atrair o mercado masculino para essa relação de consumo. A nota técnica já foi encaminhada aos órgãos que compõem o Sistema de Defesa do Consumidor e as associações que representam o setor de entretenimento. Eles têm 30 dias para se adequarem. Depois desse prazo, os estabelecimentos que cobrarem preços diferentes estão sujeitos à multa e até ao fechamento do local. O consumidor que se sentir lesado em decorrência dessa diferenciação de preço, ele deve fazer uma reclamação junto ao fornecedor, essa pessoa que está colocando no mercado de consumo esse tipo de prática ilegal e se ele não conseguir uma conciliação ali, que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo o Poder Judiciário abrindo aí uma reclamação para poder fazer com que o valor menor, ou seja, o valor que está sendo cobrado de forma menor, seja o valor válido para homem e para mulher. E a Petrobras anunciou no fim desta tarde a redução nos preços do GLP, que é o gás de cozinha. De acordo com a empresa, a redução média no preço é de 4,5%. Os novos valores entram em vigor nesta quarta-feira. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.